Ae galera, beleza? Quem fala é o Luciano, tá vendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui pra ensinar pra vocês, né, como que pega alguns itens aí que são de graça, né, praticamente Vocês vão só precisar de ter sorte, né, e paciência pra conseguir eles, né E vão ter que esperar um pouquinho, né, porque esses itens demoram um pouquinho pra aparecer aí E eu vou tá ensinando aí como pegar eles, né, são itens aí bem top, né A única coisa que você precisa pra fazer pra pegar eles é colaborar, né, com o método aí que eu vou ensinar pra pegar eles, né Vocês vão ter que colaborar aí com o Tunes Lab, né, no caso Então, né, sem enrolação, bora lá pro vídeo Galera, o primeiro item que temos aí, né, é um hat, né, um hat que fica aqui na Twitch TV E vocês vão me perguntar, né, como que eu ganho isso daqui No caso, galera, é bem simples, né, pra você pegar esse hat, né Só que esse hat aí você vai ter que exigir paciência, né, pra pegar ele Só que é um hat aqui que é de graça, né, poucos tem aí porque poucos não tem paciência É muito simples, né, vocês vão vir aqui na barra de pesquisa, vão pesquisar groundlinecrest, né, no caso E aí vocês já vão tá aqui, né, no canal, né, da Tunes Lab Eu não sei o nome disso, né, como que se chama, né, na Twitch TV, eu acho que é canal, né Então vocês vão vir, né, galera, e vão entrar quando a Tunes Lab estiver online, né, no caso aqui eles não tão online, né Eles geralmente ficam online sábado ou domingo, né, se eu não me engano, domingo, né, eles sempre tão online Vocês vão entrar numa live que eles tão online, né, no caso aqui eles não tão online, então eu vou entrar nessa última live Aqui quando vocês entram na live, galera, vocês vão aqui no chat, né, mas tem que tá online, né, no caso Quando a live estiver online, né, vou até dar pausa aqui Quando a live estiver online, vocês vão vir aqui no chat, né, onde que tá mostrando isso aqui E vocês vão, vai aparecer isso aqui, né, quando vocês estiverem no chat, né, da Tunes Lab Vai aparecer isso aqui, mais ou menos, ó, vocês podem ver Tá vendo, vai aparecer essa tela aqui, ó, como vocês podem ver Tipo isso, né, aí você vai enviar mensagem, né, vai tá aparecendo lá Enviar mensagem online, vocês vão vir aqui Aí é bem simples, né, galera, pra você pegar o chat, né Vocês vão apertar em cima desse gráu lá disso aqui, ó, 310 gráu lá disso, você aperta em cima dele E vai aparecer essas opçõesinhas aqui, né No caso eu tô com 310 gráu lá disso ali, né E aqui tem as opções do que eu posso comprar E a única coisa que tem pra comprar, né, que vai me enviar pro grau mesmo, né Isso aqui, ó, esse hat aqui, ó, como vocês podem ver É o chat roxo da Twitch TV, né, no caso Aí que você juntar os 2.500 gráus, né, no caso você aperta aqui E vocês já vão poder comprar, né, mas eu tô sem saldo, né, pra comprar aí Eu tô com preguiça, né, de assistir as lives deles, né, eles não postaram live nenhuma Então, galera, pra ganhar também o saldo, né, aqui Pra vocês ganharem, né, é bem simples, né, vocês vão apertar aqui em como ganhar E aqui eles vão tá explicando, né, como ganha Aí tá explicando aqui, né, assista por 5 minutos, ganhe 10 Resgate seus bônios, 50, participa de uma raid 250, siga esse canal, 300, aí eu já ganhei, né, 300 aqui Chirpo do mês, 350, né Um presente por inscrição, 500 Crie uma sequência de visualizações, 450 Como vocês podem ver, galera, não é muito difícil, né Vocês vão farmando gráus aí, que nem no grau original E quando vocês conseguirem aí o tanto de gráus que é necessário, né Vocês vão apertar aqui em cima E aí vocês já vão aí pra... Um admin, né, eu acho que é o... Se eu não me engano, é o admin lá Eu esqueci o nome dele, né Vocês vão, né, pra um... Vocês vão, tipo, pro... Particular, né, pra conversar com admin Aí o admin já vai mandar uma mensagem automática, né, falando assim Qual que é o seu ID de novo, né E que servidor você joga No caso, o ID tá lá na... O ID fica lá no feedback, né, do grau Vocês apertam lá e vocês vão... Vocês vão ver seu ID lá E vão mandar pro ADM, né, o ID E no caso, o servidor, né O servidor é o nome do grau que você joga Vocês colocam o grau lá no Cresc E vai pedir também seu nick, né, pra você pôr Vocês vão pôr seu nick lá pro... Pro ADM, o ADM vai lá e... Vai demorar um tempinho, né Mas eles vão te enviar o HAT, né Mas vocês vão ter que farmar, né E aí, grálatas, pra conseguir isso Não é muito difícil, né, farmar aqui na Twitch TV Eu tenho preguiça mesmo de farmar Mas eu vou pegar esse HAT em breve aí Galera, próximo item que temos aí, né O item aí que praticamente me motivou a fazer esse vídeo São essas montarias aqui Sim, mano, essas montarias aqui são bem insanas, né Como vocês podem ver Essas montarias aí me chamaram muita atenção E eu pensei, mano, vou fazer vídeo disso, né Então, cara, isso daí me chamou muita atenção, né Porque, tipo, foi de ontem pra hoje, né O Regas postou isso, né, no Discord Pra quem não sabe aí, o grau tem um Discord aí E aí ele postou isso, né Falando assim que eram montarias exclusivas, né Eles já fizeram o sorteio aqui Mano, eu nem tive chance de participar, né Porque eu tava offline, né, no dia Mas eu fui ver as mensagens, né, tava escrito lá Sorteio de montaria exclusivo Aí eu fui ver, né, e tava sorteando essa montaria, né E pra participar desse sorteio, galera, era bem simples, né Você, tipo, você tinha que ir pra uma opção Que nem essa daqui, ó Como vocês podem ver Tem essa opção aqui, né Então você tinha que apertar em cima dela E esperar a sorte, né Decidir pra quem ia ganhar, então Tipo, você tinha que esperar, né Realmente pra ver a sorte Aí funcionava a mesma coisa Se você ganhasse, você tinha que ir lá no chat do admin, né No caso, no PV do admin, no Regas, né Você vai lá no PV do Regas O Regas vai pedir o seu ID, né Como eu tinha dito antes, né O ID tá lá no feedback do jogo, né Que vocês podem ver lá de boa o ID Também o Regas ia pedir Que servidor você jogava, né O servidor, no caso Se é o Era, se é o Cresc Se é o Deuteria Não, eu teria que tentar ainda, né Mas, então Basicamente isso, galera Você conversava com o Regas lá E se você ganhasse o sorteio Ele ia te passar a montaria, né Mano, isso daí eu achei muito insano mesmo Porque, velho Essa montaria é bem top mesmo, né Essa daqui com certeza É do Cresc, né Eu acho que eles ia Eu acho que eles ia deixar, né Escolher uma dessas aqui Não sei Mas com certeza eu pegaria essa daqui, né Que é a do Cresc, né Que representa mais o Cresc Mas isso daí que eu tenho que falar Sobre essa montaria, galera Então, para para os próximos itens aí Que são gratuitos também Então, bora lá Temos aí também, né Um dos eventos aí mais clássicos Que tem, né Para ganhar coisa de graça Que são os eventos admin Os eventos admin, né Consiste em os Admins, né Mandarem uma espécie de Mensagem, né No seu PV No seu grau aí, né Para todo mundo Ele manda E eles mandam uma mensagem Falando assim Se você quer participar, né Do evento E esse evento aí Consiste, né Se você ganhar nele Você ganha um hatch, né Que é a recompensa principal dele, né Eu já vi eventos aí Desse aí Que também ganhava montaria, né Mas foi muito tempo atrás também Eu acho que hoje em dia É só hat mesmo, né Que ganha Mas esses hats São muito lendários, né Então, galera Vou dar um resumo bem breve, né Sobre esses eventos, né Porque eu acho que Todo mundo já sabe Como funciona, né Basicamente O grau te manda Uma mensagem aí, né E você tem que aceitar Essa mensagem Aí o jogo vai escolher, né Uns jogadores, né E esse jogador Se o jogo escolher Ele vai Vai selecionar esses jogadores, né E pôr numa sala E essa sala aí Vai ter mais ou menos 50 jogadores, né E um dos eventos E nessa sala aí Tem vários minigames, né Mais ou menos Tem Tem uma sala aí Que vem um minigame lá Que tem aquelas letras, né No caso Aí você tem que Eu vou explicar mais ou menos Esse minigame dessa letra, né Você tem que ficar O último, né Vivo lá, né Basicamente Porque as portas vão caindo E você tem que ser o último Em pé lá ainda, né No evento Se você permanecer em pé Os admin vão te puxar, né Pro lado deles lá E eles vão te dar Vão te premiar um hat, né Isso daí é bem top, né Também Que, mano É um hat lendário, né Que você vai ganhar de graça É só você ter muita sorte Mesmo Tem que ter sorte De verdade E um pouquinho De habilidade aí também, né O segundo O segundo O segundo evento É de mim Que tem também aí, né A corrida de cavalos Aí também É Pra quem não sabe aí, né Tem tipo Uma cerquinha de cavalos Lá perto da Da Do estábulo 2P, né Lá tem tipo Uma cerquinha de cavalos, né E lá é um evento É de mim Que acontece aí também, né Quem fica em primeiro Ganha um hat, né Esse daí é um dos mais difíceis, né Que você tem uma motoria Rápida, né Pra conseguir passar lá Recomendo o fulhinho aí, né Fulhinho Ferradura E outro tipo de evento É de mim Que também tem aí No grau, galera É um evento Que os Admin Vão mandar uma mensagem E vão falar Um certo lugar Pra você ir, né Você indo nesse lugar Você já vai O Zé de mim Vão estar te esperando lá, né E Se você ir em todos os lugares Você tem uma chance De ganhar um hat aí também, né Você tem que ser bem rápido E é basicamente isso, né Os eventos Admin, galera E eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera E agora eu vou estar dando sal Pra todo mundo que comentou No último vídeo, né Então, bora lá pros salves Salve o senhor Biscoito Salve o Pedro Memes Salve o Boruto Salve o André Salve o R-Ram Salve o GGT Salve o Emily Rolf Salve o Matheus Salve o Grau Tudo Salve o Gerson Salve o Anderson Salve o Sasori Salve o Menor Salve o RHV Salve o Jogador Salve o Vitor01 Salve o Ave Eagle Salve o Grau Old Salve o Luke Salve o Guilherme Salve o Miguel Salve o MG Salve o Gelim Salve o Wagner Salve o Caio Salve o senhor Nao Salve o NaWQ Salve o João Salve o Redrop Salve o Paulo Alberto Salve o VITZK Salve o Gerson Salve o Master Salve o senhor Dark Bass Salve o Eduardo Salve o Anderson Salve o VITZK Salve o Gu Salve o Elisiel Salve o Nil Salve o Wendel Salve o Cauã Salve o Senhor de Bileu Salve o Guilherme Salve o Danilo Salve o Luiz Salve o Enzo Salve o VITZK Salve o Rique KC Salve o Lucas Salve o Pimim HP Salve o Vinícius Salve o Igor Lima Salve o Felipe Salve o Pequeno Salve o Tali Salve o Heitor Salve o Grau Menino Noob Salve o Mundo de Cripe Salve o Você Sabia Salve o Idum Salve o Kamele Kamele Games Kamele Games Salve o Zinho Salve o TK Então galera Se tem for o vídeo Espero que tenha gostado E se tiver alguma sugestão de vídeo Comenta aí embaixo Se tem for o vídeo galera Valeu Falou E até a próxima Salve o TK